salve rapaziada começando mais um vídeo aqui pra vocês e hoje como vocês podem ver no título eu vou ensinar pra vocês como fazer um contorno aqui no ibs beleza o link do ibs eu vou deixar nos comentários fixado ele tem na play story mesmo então você pode baixar de lá mesmo e hoje eu vou ensinar pra vocês que como eu faço contorno eu já fiz um vídeo ensinando contorno pelo ibs e pelo não lembro qual era o outro aplicativo acho que enfim design se não me engano e o do ibs vai ser a mesma coisa só que eu ensinei a fazer ele com a uma borracha apagando as bordas mas eu vou ensinar vocês como fazer assim mais fácil digamos assim você vai entrar no ibs beleza vai na minha galeria aperta nesse mais em cima importar a foto e você colocar sua também meio aqui beleza aí clica aqui o tamanho original mesmo vai aparecer essa mensagem o meu tá branco aqui mas você aperta nessa esse cancelar aqui no lado esquerdo beleza vai ficar assim a foto e bom primeiramente a gente vai criar uma camada vazia você vai abrir aqui as camadas perto aqui no mais no coisa que da camada você coloca aqui no no adicionar que a pronto pincel a gente vai vir aqui é lápis grafite o nome do pincel beleza você quer lápis grafite e pronto é esse pincel a cor você coloca a cor que você quer que tal o brilho do fundo e tal no meu caso que eu vou colocar um azul só que você não coloca o azul assim você coloca um pouco mais puxado por branco beleza o tamanho do pincel você deixa que a 11.9 por aí beleza agora você vai ver nesse dedinho aqui em cima vai estar todas as opções que normal você só clica nesse forçar desvai ser beleza e pronto já tá feito aqui agora é só contornar beleza rapaziada a primeira vez que você for contornar vai aparecer esse bagulho aqui ao utilizar gratuitamente você aperta e aperta que na direita que vai ser utilizar a forma gratuita talvez roda uma propaganda aqui o meu não rodou não sei porquê mas talvez roda uma propagandazinha e é só você fechar e pronto aí você vai vindo e contornando de pouquinho em pouquinho que vai já fazendo essa pontinha já e você não vai precisar ficar apagando beleza e você vai contornando todo o personagem aqui essas parte aqui ó por cima da letra você pode apagar depois com a borracha beleza só aperta aqui ó na borracha para trocar aqui embaixo do lado esquerdo ó se trocou você pode pagar com a borracha beleza apaguei aqui com a borracha volto o lápis e continua aqui o contorno contornando ele todo beleza bom rapaziada faltando aqui só o cabelo quando você for contornar o cabelo você contorna normal beleza e vem com coloca tipo uma pontinha meio para fora para ficar mais realista beleza ficou um contorno zinho melhor mas aí tem que ter cuidado para não ficar uma ponta tipo grandona assim tá ligado se você errar você pode apertar aqui a nossa tinha que de voltar primeiro contorna tudo aqui o cabelo e depois vai só fazendo as pontinhas aqui sei lá e pronto rapaziada tá feita que o seu contorno beleza bonitinho aqui e daí se você quiser passar para outro aplicativo no meu caso passo o snap seed para poder fazer um acabamento beleza eu já ensinei é no canal como que faz para estar dando mais qualidade beleza na imagem eu fiz um vídeo esses dias então só você procurar ou pode deixar assim mesmo se você quiser beleza então é isso rapaziada espero que vocês tenham curtido o vídeo para você salvar a imagem é aqui na setinha aqui ó você aperta aqui em guardar como png tá legal e pronto já vai estar na sua galeria não é isso rapaziada até o próximo vídeo deixa o like são aí se inscreve no canal e tamo junto é nóis